Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Oh, cifuada Assim é bom que eu bebo mais Toninho de Recife Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Eu chego de mansinho, já tenho o som ligado Eu abro as quatro portas, meu carro tá lotado Tá cheio de gatinha, vou botar pra atorar Abro porta-malas que o chuva vai começar Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Galera vai chegando, já tenho o som ligado É muita agitação, o curso tá lotado Eu ligo o DVD e solto o pancadão Catinha rebolando, todo mundo doidão Agora eu sou o dono, Michel Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Eu chego de mansinho, já tenho o som ligado Eu abro as quatro portas, meu carro tá lotado Tá cheio de gatinha, vou botar pra atorar Abro porta-malas que o chuva vai começar Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Galera, vai chegando, já tenho o som ligado É muita agitação, o curso tá lotado Eu ligo o DVD e solto o pancadão Catinha rebolando, todo mundo doidão Mas eu comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Tô gravando essa canção com o coração batendo a mil Pra todos os vaqueiros apaixonados nesse imenso Brasil Já virei tantas noites pensando em você Jurei nas madrugadas sem ninguém saber E quando adormeci tentando te esquecer Acordei mais apaixonado por você Correndo vaquejada eu te conheci Desde que te avisei, me apaixonei por você E quando o nosso amor quiseram destruir Comprei mais um cavalo pra nós dois fugir Só não sabia que a dona dessa paixão Já havia ferido outros corações Se atirou nos braços de um outro vaqueiro Sumiu ninguém mais ouve do seu paradeiro Já virei tantas noites pensando em você Chorei nas madrugadas sem ninguém saber E quando adormeci tentando te esquecer Acordei mais apaixonado por você Já virei tantas noites pensando em você Chorei nas madrugadas sem ninguém saber E quando adormeci tentando te esquecer Acordei mais apaixonado por você Correndo vaquejada eu te conheci Desde que te avisei Desde que te avisei me apaixonei por você E quando o nosso amor quiseram destruir Comprei mais um cavalo pra nós dois fugir Só não sabia que a dona dessa paixão Já havia ferido outros corações Se atirou nos braços de um outro vaqueiro Sumiu ninguém mais ouve do seu paradeiro Já virei tantas noites pensando em você Chorei nas madrugadas sem ninguém saber E quando adormeci tentando te esquecer Acordei mais apaixonado por você Já virei tantas noites pensando em você Chorei nas madrugadas sem ninguém saber E quando adormeci tentando te esquecer Acordei mais apaixonado por você E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar Que se arriscar de cutucar A fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu veio mexer com nós Agora aguenta aí Você vai ter que me engolir Só Deus cala a minha voz Não se incomode com a minha vida Pra não esquecer da sua E tanto você falar de ruê de incomodar Já tá no mundo da lua É que o talento não se compra Pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar Respeita as caras Minha parada é segura E eu sou parada dura Ouço duro de ruê Eu sou água de churrada Sua forte trovoada E outra igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar De se arriscar de cutucar A fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu veio mexer com nós Agora aguenta aí Você vai ter que me engolir Só Deus cala a minha voz Aqui meu filho Só Deus cala a minha voz HB Produções Bota pra lascão, bebê Ô menino de Recife Ô fera, meu forró Não se incomode com a minha vida Pra não esquecer da sua E tanto você falar De rua e se incomodar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra Pra quem tem é coisa rara Pode até me confiar Que eu não vou me incomodar Respeita as caras Minha parada é segura E eu sou parada dura Ouço duro de ruê Eu sou água de churrada Sua forte trovoada E outra igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Nem mexe a mão em pumbuca Quem mandou você brincar De sair de casa e cutucar Fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu veio mexer com nós Agora aguenta aí Você vai ter que me engolir Só Deus calar a minha voz E nós não mexe com ninguém Nem mexe a mão em pumbuca Quem mandou você brincar De sair de casa e cutucar Fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu veio mexer com nós Agora aguenta aí Você vai ter que me engolir Só Deus calar a minha voz Oh pegada bonita A toda vaqueira vai no Brasil Sente a pegada Sente a pegada Macho velho Quis mexer com a fera Agora aguenta aí Rapaz Comprei uma Railux Fui cheio de menina Eu vou ligar meu som No curso de gasolina Comprei uma Railux Fui cheio de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Comprei uma Railux Fui cheio de menina Eu vou ligar meu som No curso de gasolina Comprei uma Railux Fui cheio de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Comprei uma Railux Fui cheio de menina Eu vou ligar meu som No curso de gasolina Comprei uma Railux Fui cheio de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Galera vai chegando Já tem o som ligado É muita agitação No curso de gasolina Eu vou ligar meu som No curso de gasolina Tadinha rebolando Todo mundo doidão Agora eu sou eu o dono Me chamo Comprei uma Railux Fui cheio de menina Eu vou ligar meu som No curso de gasolina Comprei uma Railux Fui cheio de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Comprei uma Railux Fui cheio de menina Eu vou ligar meu som No curso de gasolina Comprei uma Railux Fui cheio de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Eu chego de mansinho Já tem o som ligado Eu abro as quatro portas Meu carro tá lotado Tá cheio de gatinha Vou botar pra atorar Abro porta, malaguinho O chuva vai começar Comprei uma Railux Fui cheio de menina Eu vou ligar meu som No curso de gasolina Comprei uma Railux Fui cheio de menina Eu vou ligar meu som No curso de gasolina Comprei uma Railux Fui cheio de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Toninho de Recife O Fé do Fé do Chão Comprei uma Railux Fui cheio de menina Que me diz Feio que me diz Feio de estrela em noite Você na Railux Você na minha vida Que prazer, França, cantar com você O prazer é todo meu Toninho de Recife É uma honra estar do teu lado, amigo Com você, França, cantar com você Com você eu vou além Atravesso as fronteiras Vou em sua direção Enfrento qualquer barreira Pra você não escapar De minhas mãos Canta, França! Com você não tem limites Feito estrela em noites de luar Eu contemplo o infinito Vejo tudo tão bonito Quando olho o teu olhar É meu verdadeiro encanto Minha estrela preferida Estou mais feliz que antes Pois Deus colocou Você na minha vida Você na minha vida Valeu, França! Muito obrigado! Valeu, Toninho de Recife! É hoje que a festa não vai parar Vamos todo mundo pra balada Vamos todo mundo gritar Vamos cair dentro dessa festa Vamos todo mundo gandaiar É gandaiar, é gandaiar, é gandaiar Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira Vamos todo mundo pra balada Hoje ninguém vai me segurar Quero ver todo mundo dançando Vamos todo mundo gandaiar Venha cair dentro dessa festa Nessa balada todo mundo gandaiar É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira Dona e Dias, Dona e Dias Vamos todo mundo pra balada É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira Vamos todo mundo pra balada Hoje ninguém vai me segurar Quero ver todo mundo dançando Vamos todo mundo gandaeira Venha cair dentro dessa festa Nessa balada vamos todo gandaeira É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Quero ver todo mundo caindo nessa zoeira É gandaeira, é gandaeira, é gandaeira Não há nada que se queira Que não se possa conquistar Deus sempre esteve comigo Mãe, eu venci E hoje eu vim pra te buscar Filho, eu estou feliz Por me tratares assim Depois que você foi embora Tudo mudou por aqui Seu pai não está mais com a gente Ele ficou doente e não resistiu Só a saudade dele está comigo Meu filho querido, você voltou pra mim Me lembro quantas vezes eu chorei Quantas noites em claro sem poder dormir Pedindo a Deus pra te proteger E agora você, meu filho, está aqui Filho, eu rezei por Deus Pra Ele te proteger Filho, eu estou feliz Como eu amo você Mas não vou embora contigo Meu filho querido, deixa eu por aqui Pode seguir o seu destino Quero me enterrar na terra onde eu nasci Me lembro quantas vezes eu chorei Tantas noites em claro sem poder dormir Pedindo a Deus pra te proteger E agora você, meu filho, está aqui Filho, não deixe a tristeza Invade seu coração Vá seguir o seu caminho Cantando com esse povão Quando você quiser me ver Quando você quiser me ver Meu filho querido, estarei aqui Se a saudade apertar Vou tá te esperando E você pode vir Me lembro quantas vezes eu chorei Quantas noites em claro sem poder dormir Pedindo a Deus pra te proteger E agora você, meu filho, está aqui Obrigado, mãe Obrigado, mãe Amigo, vim aqui te procurar Preciso de um minuto da sua atenção Você falou que quando eu precisasse E se eu lhe procurasse Você me estendia a mão Amigo, ela se foi e me deixou Estou preso nesse amor Já não sei o que fazer Por isso vim aqui te procurar E se você puder me ajudar Preciso de um conselho, por favor E pra cantar comigo Quero trazer meus amigos Alex e Irão Bom de serpanejo Rebano de recípro Tamo junto e misturado Amigo, vou te falar a verdade Essa mulher nunca te amou Você se dava a ela por inteiro E hoje em seu rosto eu vejo Ela não te deu valor Amigo, ela não tá te merecendo Encontrei ela bebendo Na mesa de um cabaré Sinto muito em te contar Essas verdades Tudo que ela fez foi falsidade Desliga dela e arrume outra mulher Amigo, obrigado por me escutar Pode contar também se precisar E dela não vai nem estar saudade Amigo, se está errado é melhor desistir Se precisar de mim estou aqui Porque somos amigos de verdade Simbora Toninho Ô paixão Obrigado de coração Meus amigos Bom de serpanejo Você bateu o fim Me colocado Tô pelos bares bebendo o fiado Gastando até o que eu nem ganhei Eu tô fazendo até creve de fome Meu coração gravou seu nome Tô colhendo o que plantei Quantas vezes Quantas vezes eu te fiz chorar Só curtindo de bar em bar A ganda era o meu caminho Quantas noites me esperou de pé Eu fechando o cabaré Vem aí pros seus carinhos Então pode pisar Me xinga, me humilha, faz o que quiser Sei que eu mereço Não soube tratar Queria o coração de uma mulher Queria o coração de uma mulher Seria o coração de uma mulher Tô pagando o preço Então pode pisar Me xinga, me humilha, faz o que quiser Sei que eu mereço Não soube tratar, feri o coração de uma mulher Tô pagando o preço Doninho Nézio, o fera do futebol Quantas vezes eu te fiz chorar, só curtindo de bar em bar A ganda era o meu caminho Quantas noites me esperou de pé, eu fechando o cabaré Vem aí pros seus carinhos Então pode pisar, me xinga, me humilha, faz o que quiser Sei que eu mereço Não soube tratar, feri o coração de uma mulher Tô pagando o preço Então pode pisar, me xinga, me humilha, faz o que quiser Sei que eu mereço Não soube tratar, feri o coração de uma mulher Tô pagando o preço Tô pagando o preço Tô pagando o preço Tô pagando o preço Música Hoje vivo embriagado Um barqueiro abandonado E se jogando no chão Música Hoje vivo embriagado Um barqueiro abandonado E se jogando no chão Nossa vida era perfeita, de sonho e realidade Nosso amor era bonito, cheio de felicidade Mas um dia me deixou, e se foi com outro amor Me deixando na saudade Mas um dia me deixou, e se foi com outro amor Me deixando na saudade Eu bebo quando acordo, bebo quando vou dormir Bebo de saudade dela, por ela não estar aqui Essa mulher me maltrata, parece que aquela ingrata Tá querendo ver meu fim Essa mulher me maltrata, parece que aquela ingrata Tá querendo ver meu fim Meus amigos me reclamam, minha família lamenta A minha mãe vive triste, por estar dentro do meu drama Caindo pelas calçadas, bebo pra esquecer as mágoas Por amar quem não me ama Eu bebo pra esquecer tudo que ela me faz Quando estou embriagado Quando estou embriagado, digo que não quero mais Já falei pros meus amigos Se ela voltar comigo, eu não bebo nunca mais Já falei pros meus amigos Se ela voltar comigo, eu não bebo nunca mais Oh, cicoada!